Galera, acho que a maioria aí já pesca há bastante tempo, quem já acompanha o canal, mas eu sei que tem burizadinha nova, o pessoal que tá aprendendo a pescar com isca artificial, tá começando, eu vou dar uma dica rápida aqui de material, isca e trabalho de isca, tá? Ó, isso não existe melhor ou pior, tá galera? É o que eu uso e como eu faço. Esse aqui ó, é o Crazy Frog da Yara, beleza, que eu acabei de pegar esse peixe, uma isca bem macia, um trabalho muito bom e, o principal, um grande arremesso, tá? Uma isca que eu gosto muito por causa disso. Vara, eu gosto de usar a vara 17 libras pra pescaria de frog, onde tem vegetação, por facilidade, um pouco mais de força pra tirar o peixe. Comprimento de 6, 3 pés, o que faz com que eu tenha uma alavanca boa também pra retirar o peixe, carretilho de perfil baixo, eu uso linha 0,23 pra esse tipo de pescaria, 30 libras e um líder, no mínimo, 0,52, tá? Aqui eu tô usando 0,52, dá pra usar até um 0,70 aí, dependendo do local e do tamanho das traíras, beleza? Eu vou fazer um arremesso aqui e tentar mostrar pra vocês como que eu gosto de trabalhar frog, tá? Qualquer tipo de frog. Beleza, arremessei lá, aqui eu vou arremessar no limpo aí pra vocês verem. Eu trabalho com a vara pra cima, tá? Por quê? Ó, eu tô trabalhando aqui, dando pequenos toques de ponta de vara, como se eu estivesse zarando pra baixo, eu zaro pra cima. Isso faz com que o frog dê pequenos pulinhos na flor da água, intercalo com pequenas paradas, às vezes, ó, uma paradinha, mexe, tá? Por que que eu uso a vara pra cima? Por dois motivos. Primeiro, se tiver muita vegetação, eu consigo fazer com que a isca trabalhe por cima da vegetação, sem trancar. Segundo, o peixe bateu, eu quero fisgar, eu já tô com a vara pra cima, eu consigo levantar o peixe na estrutura. Se eu tiver com a vara pra baixo, eu vou ter o tempo de esticar a linha e levantar o peixe. Beleza? Esse é o trabalho do frog, pra quem tá começando. Como eu falei, eu gosto de pescar sim, não sou o rei da verdade. Todo mundo aí sabe pescar, a maioria aí já conhece como é que pesca. Essa é a minha dica pra quem tá começando, mas você vai se adaptar no seu melhor jeito, no seu melhor vara. Beleza? Vamos lá.